Música Oi turma, ótima tarde pra você curtindo a educadora, onde quer que você esteja, sintonizado aqui no canal 45.1 Que você tenha um excelente, um caprichado, um delicioso finalzão de semana Muito obrigado por sua audiência, nossa carne já tá aqui, churrasqueira tá com aquele braseirão bonito que a gente já conhece Agradecer aqui os nossos parceiros, os nossos amigos, os nossos apoiadores, Real Supermercados, Multicoisas Pessoal do Zé Delivery, ConstruLíder Santa Rita, hoje o Tiagão vai tá lá no ConstruLíder Santa Rita Trazendo matéria pra gente, você vai conhecer um pouquinho mais do depósito mais caprichado da cidade Companhia do Sal, abraço lá pro Rodrigão, pessoal do Colégio Crescer, Óticas Vandesera, Sorbentes Stambark, Marlin Colchões Enchilocar o melhor carro com o seu estilo, muito obrigado aí de coração a sua audiência Mais uma vez recebendo essa turma maravilhosa, bruto mais o capial com a presença do formidável Jorge O famoso Arrudinha, o mais famoso da região Beleza turma, boa tarde, bem-vindos Boa tarde, foi É um prazer pra gente tá aqui mais uma vez na educadora Espero que o pessoal de casa aí curta o som, a gente possa agradar cada um de vocês É um prazer pra gente tá aqui, né, mais uma vez Dá uma olhada aqui no nosso churrascão caprichado, ó Carninha Real Supermercados, o açougue nota 10 Agradecer enormemente a sua audiência No nosso Educadora Música e Churrasco Fala que não dá água na boca, hein Olha aqui, que maravilha de carne Saborosa, deliciosa Você que tá com vontade aí de fazer o seu churrascão Já chama o pé no trem, vai lá pro Real Supermercados Compre a sua carninha, prepara o seu churrascão no fim de semana Que a gente prepara de cá E agora tem som ao vivasso com o Bruto mais o Capial O que vocês prepararam pra nós aí, menino? Hoje a gente preparou um pouco das músicas de Bruto e Capial Bora Pra o pessoal conhecer de casa aí, vai ser bem bacana Vamos começar com o vou mudar lá pro bar, pode ser? Vou mudar lá pro bar Já conhece aí Então chama o pé com o Bruto e Capial Segura a trem Vamos lá Música Passa um desgosto bruto e doído Aqui no meu peito é mato Se eu tô por aí feito um cachorro perdido A culpa é de um amor ingrato É a dor da saudade que fere sem explicação Tô vivendo uma face, é uma faca cortando o meu coração Vou mudar lá pro bar Pra curar essa dor Eu vou subir na mesa e afogar a tristeza do seu desamor Traz mais uma pra mim Aqui não tem pra ninguém Tenho andado sofrendo, bebendo Mas hoje eu tô de parabéns Aô, bruto, que acaba comigo Passa um desgosto bruto e doído Aqui no meu peito é mato Se eu tô por aí feito um cachorro perdido A culpa é de um amor ingrato É a dor da saudade que fere sem explicação Tô vivendo uma face, é uma faca cortando o meu coração Vou mudar lá pro bar Vou mudar lá pro bar Pra curar essa dor Eu vou subir na mesa e afogar a tristeza do seu desamor Traz mais uma pra mim Aqui não tem pra ninguém Tenho andado sofrendo, bebendo Mas hoje eu tô de parabéns Vou mudar lá pro bar Pra curar essa dor Eu vou subir na mesa e afogar a tristeza do seu desamor Traz mais uma pra mim Aqui não tem pra ninguém Tenho andado sofrendo, bebendo Mas hoje eu tô de parabéns Tenho andado sofrendo, bebendo Mas hoje eu tô de parabéns Passa num desgosto Desgosto bruto ou tranchonado Vou mudar lá pro bar Obrigado bruto mais o capial Estamos ao vivasso aqui nos estúdios educadora E o nosso querido Tiagão, o Tiago Rodrigues Tá lá no depósito ConstroLíder Santa Rita E traz matéria especial pra gente Tamo junto, Tiagão, bem-vindo É isso mesmo, amigo Alex Boy Eu tô aqui hoje no ConstroLíder Santa Rita 26 anos Ó, tem ferramentas Vários modelos de ferramentas O Felipe já tá mostrando por aí Você tá precisando de uma furadeira? Vários modelos de furadeira Você também tá precisando aí de um compressor Quer fazer um serviço aí na sua casa? Enfim, precisa de um compressor? Aqui você encontra motos miril E muito mais Ah, tem botinas também Mostra aí, Felipão Botinas Ah, tá calor agora, hein? Precisa de um ventilador? Seu ventilador parou de funcionar? Aqui no ConstroLíder Santa Rita Você também encontra? Mas não para por aí não Tem torneiras Vários modelos de torneira Tá precisando trocar a torneira aí da sua casa? Aqui no ConstroLíder Santa Rita Você também encontra? Claro que tem muito mais A gente vai mostrar pra vocês Tudo que você precisa Você encontra aqui no ConstroLíder Santa Rita Chega mais aqui, Felipe Vamos chegar no balcão Porque aqui a gente se sente realmente À vontade Do básico ao acabamento Tudo que você precisar Tem aqui É isso mesmo, Cris? Com certeza Aqui tem tudo que você encontra Passou a reforma, acabamento Tudo que precisar Então se eu quiser comprar um chuveiro, por exemplo Vou encontrar ferramentas, ventilador E o que mais que eu encontro aqui? Encontro piso, tintas, piscina também temos Que legal, piscina também? Sim, piscina de fibra temos também Por exemplo, queimou a lâmpada lá da minha casa Eu também encontro? Encontro a lâmpada também Tudo que eu preciso Eu encontro aqui no depósito No ConstroLíder Santa Rita? Com certeza Tá certo, tá aí Você que tá assistindo a gente No Educadora Música e Churrasco Corre aqui pro ConstroLíder Santa Rita São 26 anos atendendo você Pode confiar ConstroLíder Santa Rita O campeão da economia Volto com você, Alex Boy Obrigado, Thiagão Um abraço pra toda a turma aí Do ConstroLíder Santa Rita Meu amigo Aluísio Pra quem não sabe O Aluísio é um atleta, né? Isso, Aluísio bota aquele shortinho lá Aquela camisa cavada E ó Uma hora de caminhada E duas horas e meia De corrida, meninos É O Cunha já é um cara mais assim Do rancho Que vai lá pro seu belo rancho Né? Toma aquele guti-guti No fim de semana Gosta de cozinhar Já bota o seu aventalzão Um abraço lá pro nosso querido Cunha Né? Pro Aluísio, Cláudio Enfim, toda a turma lá Do ConstroLíder Santa Rita Ô Sabe qual que eu gosto? Posso pedir uma, não? Pode, claro Eu gosto daquela assim, ó Vida louca Essa é boa Essa é boa? Essa é boa Pode ser, não? Pode Essa música é a composição do Tony Mesquita Olha isso Se eu não me engano com Rio Negro Uma coisa assim, eu não lembro Tony Mesquita um dos maiores maestros do Brasil Sim, com certeza Além de maestro, compositor maravilhoso E nas vozes de Bruto e Capial Fica simplesmente sensacional Ficou bonito? Ficou bonito, não? Posso fazer de novo? Nas vozes de Bruto e Capial Fica simplesmente sensacional Tá? Ficou chique? Faz o Pix, tá? Bora lá, gente Churrasquinho, ó Hoje tá fazendo quase um ano Que eu vivo em desengano Sem comer, sem dormir Tô andando por aí Louco pela madrugada Sem poder cantar Você que me jogou Porta pra fora E agora me ignora E não dá nenhuma chance De salvar nosso romance Tá de cabeça virada Pra outro lugar Vida louca 100% solitário Vou de bar em bar Na posse tão louca Do tanto que eu te chamo Sem você escutar Vida louca 100% solitário Vou de bar em bar Na posse tão louca Do tanto que eu te chamo Sem você escutar Me dá louca Hoje tá fazendo quase um ano Que eu vivo em desengano Sem comer, sem dormir Tô andando por aí Louco pela madrugada Sem poder cantar Você que me jogou Porta pra fora E agora me ignora E não dá nenhuma chance De salvar nosso romance Tá de cabeça virada Pra outro lugar Vida louca 100% solitário Vou de bar em bar Na posse tão louca Do tanto que eu te chamo Sem você escutar Vida louca 100% solitário Vou de bar em bar Que a voz tão louca Do tanto que eu te chamo Sem você escutar Vida louca 100% solitário Vou de bar em bar Que a voz tão louca Do tanto que eu te chamo Sem você escutar Estou cada vez mais perto do fim Vida louca Vida louca Eu sei que até falo de educação Mas ó, vou comer um pedacinho Ó, ó Essa linguiçinha do real É a aplicação própria Ele não tem dor Mas é brasileiro E tá quente Ó, peraí pessoal Aguenta aí Aguenta aí Mandar um abraço aqui Pro nosso querido Júlio Mourão Hoje quem tá no PEG Que é o nosso querido Adriano Né? Aí a gente inclusive Ligou lá pro pessoal do real Pra trazer um pouquinho mais Vamos melhorar o estoque aqui Que a pegada é brutal, hein? Hoje teremos o sorteio Aliás, o concurso De quem se alimenta melhor Hoje, disparadamente Quem tá ganhando sou eu Tá? Então é o primeiro lugar Que eu tô no PEG Aqui da alimentação Os meninos Bom de moda? Bora, bora fazer Sabe o que vocês podem fazer agora? Por gentileza Uma moda que tá tocando muito Nas rádios Né, galera? E lá tá frio Aqui tá um calor na mata Aqui tá... Mas lá em Manhattan Como é que tá, Marcelo? Lá tá nevando, né? Manhattan Manra tanta frio Aqui não é o meu lugar Bruto e capial Segura! Vá lá! Manra tanta frio Não quero mais ficar Aqui não é o meu lugar Só ouço o som da cidade Não tem felicidade Eu quero voltar Saudade de ouvir a boa moda do Tião Eu sempre estive lá no meio Esse pedaço de chão não é meu Aqui não passo de estrangeiro Tá aqui dá pra ouvir a boa noite do marco Bracinho pra aumentar meu desespero Minha mãe me inventa de ligar Diretamente do roteiro Papai tá do lado, nem preciso ver Platinha na mão, ele adora beber Manda um abraço pra ele E diz que em breve nós vamos se ver Desligo telefone, mãezinha, tarifa da cara Eu vou me acabar Em agosto eu viajo De volta ainda pego Barreto se Deus me ajudar Beijo no 3 eu desligo Mamãe não consigo Vamos combinar Você tá chorando Daí eu chorando Daqui isso não vai prestar Chora a viola Viola está chorando Mas dessa vez a viola tá rindo Eu aqui me acabando Chora a viola Viola está chorando Mas dessa vez a viola tá rindo Eu aqui me acabando Daqui dá pra ouvir a boa noite Do marco Brasil pra aumentar meu desespero Minha mãe me inventa de ligar Diretamente do roteiro Papai tá do lado, nem preciso ver Platinha na mão, ele adora beber Manda um abraço pra ele E diz que em breve nós vamos se ver Desligo telefone, mãezinha, tarifa da cara Eu vou me acabar Em agosto eu viajo De volta ainda pego Barreto se Deus me ajudar Beijo no 3 eu desligo Mamãe não consigo Vamos combinar Você tá chorando Daí eu chorando Daqui isso não vai prestar Chora a viola Viola está chorando Mas dessa vez a viola tá rindo Eu aqui me acabando Acabando, acabando, acabando Manhattan tá frio Não quero mais ficar Aqui não é o meu lugar Eu vou te falar uma coisa Manhattan tá frio Mas tá um calor danado, hein? Nesse Brasilzão, velho, sem porteiro E é moda boa, hein? Moda pro pessoal dançar, pra curtir O showzão de vocês é bem variado, né? Tem moda animada Aquele momento romântico Daqui a pouquinho eu quero fazer aquela Quero não Quem sou eu? Não quero fazer nada Vocês poderiam tocar aquela Apaixonei por ti Apaixonado por ti? Sim, vamos fazer Agora sou um homem novo Hoje eu tô saidinho, né, rapaz? Tô cantor hoje, não tô não Essa eu gravei solo, né? Não, mas o parceiro faz segunda aí O parceiro vai fazer segunda pra mim Vai, o parceiro até o Jorge vai cantar essa moda aí com nós Os meninos, enquanto eu vou preparar o nosso churrasco aqui Novamente eu vou lá bater um papo com o nosso querido Tiagão Que tá lá no Constru Líder Santa Rita É isso, Tiago, tamo junto E eu continuo aqui no Constru Líder Santa Rita, amigão Alex Boy E agora a gente vai mostrar uma segunda parte aqui do Constru Líder Santa Rita Você que tá construindo, tá reformando Tudo que você precisa do básico Tudo que você precisar do básico ao acabamento Você vai encontrar aqui Bem, vamos chegar aqui no fundo Porque é grande demais aqui Você que tá acompanhando a gente na TV Educadora Chega mais, chega mais Caixa d'água Você tá precisando aí de uma caixa d'água Tem pequeno, uma caixa d'água pequena Tiago, eu preciso de uma caixa d'água um pouquinho maior Tem também aqui no Constru Líder Santa Rita Tiago, eu quero reservar mais água Preciso de uma caixa d'água maior ainda Você também encontra aqui no Constru Líder Santa Rita A caixa d'água que você tá procurando Tubos e conexões Tem mais, várias opções de tubos e conexões Filma aqui e mostra pra você que tá assistindo Na tela da TV Educadora Ah, ferragem, ferragem armada Pra sua construção Você tá construindo aí Precisa de ferragem armada Você pode fazer a sua encomenda aqui No Constru Líder Santa Rita Vamos lá Que o Vanderlei Tá virando ali os ferros Dobrando os ferros Eu não sei nem se eu usei o termo correto Mas vamos falar com o Vanderlei Vanderlei, posso atrapalhar você um pouquinho aqui? O que você tá fazendo aí, Vanderlei? Tô virando estrivo agora nesse momento Pra me poder amontar a serragem Aí, eu tô construindo, por exemplo Faço a encomenda com vocês aqui E vem pra você aqui, é isso? Com certeza Aí eu pego e amonto aqui E mandamos pra vocês Na obra aí Legal Bom trabalho aí, Vanderlei Você que tá acompanhando a gente Corre pro Constru Líder Santa Rita São 26 anos Constru Líder Santa Rita Do básico ao acabamento Agradecer todos os nossos apoiadores Essa turma que tá sempre com a gente Valeu demais, demais Supermercados Real Multicoisas Zé Delivery Companhia do Sol Colégio Crescer Óticas Vanderzeras Sorvetes Istambar Que Marlin Colchões E Xilocar E também Constru Líder Santa Rita E mais uma vez A gente vai pra lá Bater um papo com o nosso querido Tiagão É Jajau agora, turma Jajau? Ah, então tá bom Ele tá se preparando lá Antes deixa eu falar com o Bruto Mais o Capial Os meninos, é o seguinte Vocês tocam desde Aniversário de criança De seis meses Sim Até aqueles aniversários Do pessoal da melhor idade Shows de grande porte Não tem esse negócio Chamou, vocês vão Sim, onde chamou O Bruto e o Capial Tá indo A gente tem a banda toda Que acompanha a gente Graças a Deus E legal que vocês tenham Também equipamento Leva o som Leva tudo completo Festa de aniversário Festa Compraternização É, a gente tá Eu tô tocando nesse assunto Porque a gente já tá Chegando aí no mês de outubro Rapaz Outubro, novembro e dezembro Começam as festas As compraternizações De fim de ano Então o pessoal Que já quiser garantir Aí Bruto e o Capial No evento Como é que faz Marção Paixão É só entrar No zap lá no 169 91 18 16 18 Fala com a gente lá A gente já Deixa agendado O pessoal já tá Até ligando já Pra final de ano Essas coisas Festa de firma Então a gente faz Bastante show Assim nessa sala O telefone da turma Tá aparecendo na tela Aí Você pode chamar no zap Viu Aparecendo aí Segue os meninos Lá no Instagram Bruto e o Capial Nossa parceria maravilhosa Agradecer sempre A nossa amizade Vocês estão sempre com a gente Beleza? Não, tamo junto Tamo junto Bom, Thiago parece que tá pronto lá O pessoal tá me chamando no ponto É com você Thiago Tá lá no Constru Líder Santa Rita Vambora Voltamos direto do Constru Líder Santa Rita 26 anos com você Ó, Alex Boy Eu tenho uma novidade Pra vocês que estão assistindo O Educadora Música e Churrasco Agora aqui no Constru Líder Santa Rita Você encontra Um showroom De pisos e revestimentos Um mais bonito que o outro E a gente vai mostrar tudo pra vocês Piso cerâmico Tem brilhante Você também vai encontrar Acetinado Piso Fosco Você encontra também aqui no Constru Líder Santa Rita Piso 3D Olha só que bonito Tem também amadeirado O Felipe tá mostrando pra você Que tá acompanhando a gente aqui No canal 45.1 da Educadora No programa do amigo Alex Boy Educadora Música e Churrasco É novidade aqui no Constru Líder Santa Rita São 26 anos com você Constru Líder Santa Rita Um showroom completo Você que tá construindo Você que tá reformando Passa aqui Pra você conferir de pertinho A gente tá mostrando Tudo com detalhes pra você Mas é legal você vir aqui A gente se sente à vontade Atendimento amigo Como a gente já mostrou aqui Realmente Você vai se surpreender Pra você que tá assistindo a gente Você tá construindo Tá reformando Vem pro Constru Líder Santa Rita Vou continuar mostrando pra vocês aqui Outros modelos de pisos Você vai conferindo agora Vários modelos de pisos Que bonito esse aqui Gostei desse Muito bonito Alex Boy Tá reformando aí Corre aqui pro Constru Líder Santa Rita Você também encontra Uma linha completa Em porcenanato Aí pra sua casa Pra sua empresa Piso bom Piso resistente Tudo isso e muito mais Aqui no Constru Líder Santa Rita Você que tá assistindo a gente Corre pra cá Volto com você Alex Boy Programão tá bom Tá chique demais Tamo junto Tiagão Obrigado Abraço pro pessoal Do Constru Líder Santa Rita Você vai construir Reformar Vai colocar um piso de qualidade Um porcelanatão Top aí na sua casa Na sua empresa Fala com a turma lá Que eles tem qualidade Preço justo E o atendimento Que dispensa comentários Deixa eu só lembrar Agora vai rolar Um som de bruto campeão Pra gente aqui Daqui a pouquinho Vai rolar A propaganda eleitoral Gratuita Tá E a gente volta Depois de 10 minutos Tá bom Dando sequência Aqui no nosso Educadora Música e Churrasco E a gente sempre Agradece enormemente A sua audiência Dá uma olhada aqui Olha aqui gente Olha aqui ó Eu vou até pegar Essa lasquinha aqui Pra mim Enquanto a gente organiza Com o bruto e campeão Beleza? Bora lá Sai o Tião Carreiro aí não? Agora Então bora com o Tião Carreiro Rei da Viola Siga Quem tem moleque namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito eu tô Eu tiro a roça do mato Sua lavora melhora E o bom empacador Eu porto ele na espora E a mulher namora Eu passo por e mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em branqueira E tem viola em brulhão Para os prisioneiros inocentes Eu arranjo advogado E a sogra em branqueira Eu tô de laço dobrado E o violeiro em brulhão Com meus versos estão quebrados Bahia deu Rui Barbosa E o grande deu Getúlio Em Minas deu Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Baiano não nasce burro E gaúcha O rei das coxilhas Paulista ninguém contesta É o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu par pode estar mandando No bazar do Valdomiro Em Brasília O soberano No repique da viola Para o seio Chão goiando Vou fazer minha retirada E despedir Dos paulistanos Adeus que eu já vou embora Aquilo já está me chamando Chora, viola! Muito bem, é o nosso Educadora Música e Churrasco Fiz questão de estar aqui no Real hoje Você que acompanha o nosso programa sempre Não só na TV Educadora Bem como também em nossas redes sociais Pra bater um papo muito legal Pra você que gosta do cordeiro Do famoso carneiro Esses dias foi lá na casa do meu tiozão Roberto Um cozinheiro maravilhoso Apaixonado por carneiro Em conversa aqui nos corredores do Real Supermercado Vim bater um papo com o Guilherme E ele falou pra mim a seguinte frase Boy, aqui no Real tem carneiro todo dia É isso, amigão? Boy, boa tarde aí a todos Exatamente A gente, igual no processo da carne Que a gente levou a nossa equipe Pra fazer um treinamento Pra trazer uma carne de qualidade No cordeiro nós fizemos a mesma coisa A equipe também sempre Recebendo conhecimento, né Guilherme? Exatamente Então nós estamos aí passando por um treinamento Intensivo de cordeiro Nós vamos aí tirar mais de 15 cortes de cordeiro E que teremos carneiro todos os dias De segunda a segunda Nas lojas do Real Então você que queria comer um carrezinho de carneiro hoje Vai encontrar no Real E de qualidade e procedência Ô Guilherme O mais famoso, o mais conhecido É o carré do carneiro, né? Volto a dizer Vai encontrar aqui no Real todos os dias Pode vir de segunda a segunda Que é a promessa do Guilhermão Não é só o carré, né? Em todo carneiro encontra Vamos pedançar O pedaço especial tá ali, né? Exatamente O carneiro é como se fosse uma carne de boi Então a gente pega o pernil Desossa ele como um todo E ali nós vamos tirar a picanha O coxão mole, o coxão duro A fraldinha, a maminha É que a gente não tem o hábito Já passa o pernilzão assim É um costume, né? É um costume O carré do carneiro sim Todo final de semana Então o que é bacana, né? Aqui no Real Sempre buscando novidades Né? Pra aquele cliente que gosta do carneiro Vai ter toda essa logística no dia a dia, então? Vai ter toda a logística no dia a dia Estamos trazendo aí Vocês estão vendo as imagens profissionais do ramo Pra quê? Não pra ensinar os meus açougueiros a desossarem Porque eles já sabem Sabem muito bem O que a intenção de hoje É trazer uma padronização Então o carré que você vai encontrar Na loja 1 É o mesmo da loja 3 Da loja 5 Em Altinópolis Enfim Então a gente vai trabalhar A padronização de cortes Pra que o cliente Ele se identifique mais rápido Com o corte preferido É isso aí, turma Ó Você gosta de um carneirinho Quer presentear o seu amigo Quer fazer aquele churrasco diferente No finalzão de semana Pode escolher a sua loja do Real Loja 1, 2, 3, 4, 5 A loja de Altinópolis Promessa do Guilhermão Você vai comer carneiro Obrigado Obrigado, gente Boa tarde a todos Abraço lá pro meu amigo Guilherme Toda a família real Nosso querido Donizete A Iliana Gabrielzinho Família maravilhosa Estão sempre apoiando Os nossos projetos aqui E proporcionam pra gente Essa carne Que eu vou te contar um negócio Meu irmão Tá gostosa a carne, hein, menino? Sim Chique, Billy Vocês estão sendo bem servidos, não? Com certeza Ô Vamos tocar mais uma moda? Bora Inclusive essa moda aqui Eu vou mandar pro meu amigo lá O Ants, meu irmão Ô Pessoal da Estilo Car Que ele gosta muito dessa música Sou Zé, gente fina, né? Sou Zé, os meninos Todo mundo lá da Estilo Car O melhor carro com o seu estilo Então bora lá E o pessoal que quiser seguir lá no Instagram É só entrar lá Marcio Durão Oficial Tem tudo de bruto e campeão lá Quem que tá tomando conta do Instagram? É o Murilão, né? Murilão Fenômeno? Fenômeno Maravilha Vamos pra cima Tem música no Tik Tok Inclusive essa lá tá com mais de 200 mil visualizações Quanto? 200 200 mil visualizações? 200 mil Só a minha tem 150 mil Ai, que chique Tanto que eu gosto Tô brincando, tô brincando Vamos lá, turma Simbora com o Bruto e Capial Obrigado, menino Sabe aquela moda que incomoda Que a gente bebe e chora E faz lembrar de um ex-amor Essa moda sempre tá tocando E a gente recordando tudo que passou Depois vem a tal da recaída A gente afoga na bebida e começa a sofrer E o garçom só faz de sacanagem Sabe que ouvindo essa moda ele me faz beber E por favor ajuda, garçom Troca essa moda Senão eu vou embora desse bar Eu vim beber, foi pra esquecer Mas essa moda só me faz lembrar E por favor ajuda, garçom Troca essa moda Senão eu vou embora desse bar Eu vim beber, foi pra esquecer Mas essa moda só me faz lembrar Sabe aquela moda que incomoda Que a gente bebe e chora E faz lembrar de um ex-amor Essa moda sempre tá tocando E a gente recordando tudo que passou E a gente recordando tudo que passou Depois vem a tal da recaída A gente afoga na bebida e começa a sofrer E o garçom só faz de sacanagem Sabe que ouvindo essa moda ele me faz beber E por favor ajuda, garçom Troca essa moda Senão eu vou embora desse bar Eu vim beber, foi pra esquecer Mas essa moda só me faz lembrar E por favor ajuda, garçom Troca essa moda Senão eu vou embora desse bar Eu vim beber, foi pra esquecer Mas essa moda só me faz lembrar E por favor ajuda, garçom Troca essa moda Senão eu vou embora desse bar Eu vim beber, foi pra esquecer Mas essa moda só me faz lembrar E por favor ajuda, garçom Troca essa moda Senão eu vou embora desse bar Eu vim beber, foi pra esquecer Mas essa moda só me faz lembrar Aí garçom Troca essa moda aí Aô, garçom Troca essa moda Porque essa moda que incomoda Eu vou te contar um negócio Você dá vontade de ficar aqui O dia inteiro Cunhando um churrasquinho Curtindo as modas Tá dando até água na boca Eu graças a Deus Não consumo nada assim Mas eu tô tomando uma aguinha aqui Um refresco Um suco de caju Preparado com muito carinho Pro nosso querido Murilão O Murilão tá de parabéns, hein? Com certeza Murilão ele vai lá Ele volta Ele já traz o suco Ele já vai pegando a carninha O Felipe já vai dando aquele Aquele apoio E a galera vai só mandar pra der E o Murilão até agita o negócio aí Agradecer aqui enormemente Os nossos apoiadores Real Supermercados Multicoisas Zé Delivery Depósito Construído Líder Santa Rita Companhia do Sol Colégio Crescer Óticas Vanderzer Alô Vander Abraço meu rei Abração pra todo mundo aí Sorvete de Stambark Marlin Colchões E estilocar o melhor carro Com o seu estilo Meninos, muito obrigado Pela parceria Pela amizade Parabéns pelo talento Enfim O pessoal quer contratar vocês aí O telefone vai aparecer na tela Mas fala pra nós aí, menino Quem quiser contratar é o 169-91-18-16-18 Queria agradecer você Boi a todos os meninos aí O pessoal das câmaras Todo mundo Pessoal da educadora Que tratou a gente sempre com muito carinho Obrigado mesmo Beijo no coração de cada um de vocês E pra todo o pessoal de casa aí Que curte Bruto Capial Que segue nós lá nas redes sociais Beijo no coração de cada um de vocês Torça pela gente aí Que a gente tá sempre fazendo tudo com muito carinho E muita responsabilidade Dá uma dica especial também Você quer gravar De repente você tem o seu comércio Quer gravar um jingle Você quer Gosta de cantar Quer cantar Eu, Júlio Coitadinho de Judiação Inclusive Por conta da agenda Das datas aí Nossa vida tá uma correria danada Muito show Muita correria Entendeu? A gente resolveu dar uma pausinha ali Nas nossas gravações Porque é muita coisa Mentira, mentira Coitadinho de Judiação Pra quem não sabe Coitadinho de Judiação Uma dupla sertaneja Montada E acariciada Pelos corredores aqui Da emissora Da educadora Que é Júlio Mourão Que hoje não se encontra no local Botou o Adriano Pra trabalhar de sábado O Adriano Adora trabalhar de sábado A gente pode perceber Na sua pensão Alegria Um beijo lá Pro nosso Júlio Mourão Agradecer a nossa equipe Paulo Tolentino Nosso querido Ricardo Manfred Nosso querido Felipe Você, Adrianão Júlio Toda a direção Tiagão Nossos comunicadores Rodolfo Nossa querida Cissa Enfim O Murilinho Agradecer lá O nosso querido Johnny Crazy Tomás Roberto Enfim Todos os nossos amigos O pessoal que trabalha no dia a dia O pessoal do comercial também Nosso querido Fernando Pereira A Sueli A Sueli A Lívia Um beijo lá pra Denise A Dorama Enfim Toda a família Bernadette Se eu esqueci de alguém Nosso querido Henrique Se eu esqueci de alguém Vocês podem puxar a orelha Porque nós trabalham muita gente aqui Viu Rapaz do céu Dá pra montar uns três times de futebol Ainda fica negro no banco Você acredita? Obrigado meninos Um abraço pra você Agradecer enormemente a sua audiência Você tem um finalzão de semana caprichado Maravilhoso A gente segue aqui com o nosso churrascão E vamos de saideira Com o Bruto Mais o Capial E porque eles são sensacionais Só pra não perder o gancho aqui Que eu tava falando Perdi o raciocínio Você quer fazer o seu Seu jingle, né? Quer gravar a sua produção Quer gravar a sua vinheta Fala com o Jorge Arruda Ele tem um estúdio top Aqui em Batatais Com excelente qualidade Só procurá-la nas redes sociais Jorge Arruda Que ele vai gravar o seu material Com altíssima qualidade Muito obrigado Bruto Mais o Capial Os Meninos Que é Mike Bão É sensacional Bora fazer uma música aí Que eu gravei recentemente Como o Márcio Duran Que é apaixonado por ti Tá rolando no Educador, hein? Tá bem bacana Bora lá fazer Valeu, gente Um abraço Tudo de bom Me apaixonei por ti Perdidamente E nesse mundo Você é diferente Com tanto amor assim O que eu vou fazer? Você é que dá cura A minha alma Com essa doce luz Que tu me olhas E ao te ver sorrindo Eu volto a ter fé É tanto amor por ti Que não esperava Que algum dia eu De amor quase morri E agora sou um homem novo Olho para o céu E conto estrelas pra dormir E agora tem uma fortuna Que é olhar a lua E saber que sou feliz Eu volto a viver Entro sem permissão Em minha vida Dizendo o que de tudo Eu teria E quando está aqui Eu tenho um coração Você que dá sentido Em meus dias E não me importa nada O que tu digas Porque por Deus Só vou Que sabe o que é amor É tanto amor por ti Que não esperava Que algum dia eu De amor sobrevivi E agora sou um homem novo Olho para o céu E conto estrelas pra dormir E agora tenho uma fortuna Que é olhar a lua E saber que sou feliz E agora sou um homem novo E agora sou um homem novo Olho para o céu E conto estrelas pra dormir E agora tenho uma fortuna Que é olhar a lua E saber que sou feliz E volto a viver Morrendo de amor Por ti Por ti E agora sou um homem novo 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 E agora sou um homem novo